A gente é tão social, a gente precisa tanto dessa socialização, que as pessoas foram tão inteligentes e abriram uma rede social. Uma rede pra você socializar, inclusive com pessoas que você não conhece. O Theo começou com uma história falando pra mim, mãe, eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigo na minha escola. E ele tava muito triste com isso. E aí, a gente percebeu que, na verdade, toda vez que a gente vai buscar ele na escola, alguém fala, tchau, Theo, tchau, Theo, tchau, Theo. Ele tá brincando com alguém e aí ele entra no carro e fala, eu não tenho amigo. O que que tá acontecendo, gente? Ele não tá percebendo as amizades que ele tem. Um determinado dia, a gente foi em um lugar e nesse lugar chegou duas crianças, que era do círculo social dele. E ele permaneceu sentado, como estava, as crianças veio, brincou ali um pouquinho, saiu, foi brincar lá fora e ele continuou sentado. Até aí, tudo bem, porque ele tava desenhando, então eu achei que ele tava concentrado, alguma coisa assim. O que que acontece? Quando ele chegou em casa, ele começou a reclamar, fulano chegou e não quis ser meu amigo. Fulano chegou e não ficou feliz porque eu tava lá. E aí, a gente teve que chamar ele pra uma conversa e falar assim, Theo, você é quem precisa ser amigo das pessoas primeiro. Você precisa socializar primeiro, pra depois as pessoas socializarem com você, a menos que você seja o reizinho. Porque aí todo mundo vai querer ser seu amigo, todo mundo vai precisar da sua amizade, você não vai precisar levantar uma mão pra fazer amigo. Muitas vezes a gente reclama assim, ah, o meu marido não, ele não me dá atenção. Comece você dando atenção pro seu marido, chama ele pra conversar, enquanto faz almoço, vai conversando ali com ele, chama ele pra fazer um negócio que ele gosta, que ele gosta. Assiste um futebol com ele, faz uma gracinha, conversa, seja você a pessoa que vai atrás do amigo. Com o seu filho, a mesma coisa. Eu vejo muitas mães reclamando assim, Minha filha, não fala mais comigo, não conversa, me desrespeita. Seja você a pessoa que vai atrás dos seus filhos, que busca a amizade do seu filho. Leva a sua filha, sua filha adolescente, leva ela no shopping pra tomar uma casquinha. Deixa o seu filho com o seu marido e fala, ó, hoje você vai cuidar do seu filho, porque hoje eu vou com a Luísa no cinema. Nós duas. E aí você chama e fala, Luísa, vamos no cinema, nós duas, tô doida pra assistir aquele filme. E aí você escolhe o filme que ela gosta. Seja você a pessoa que vai atrás da interação com ela, da socialização com seus filhos. Você vai ver que o comportamento do seu filho muda. Por quê? Porque nós somos seres sociais. A gente é tão social, a gente precisa tanto dessa socialização, que as pessoas foram tão inteligentes e abriram uma rede social. Uma rede pra você socializar, inclusive com pessoas que você não conhece. Mas quem que tem que ser a pessoa, a primeira pessoa a dar o passo social? Você. A menos que você seja o reizinho, como eu falei pro Théo. A menos que você já seja o bam, bam, bam. Aí você não precisa fazer esforço, porque aí você já é a Beyoncé. Aí as pessoas vão querer ser suas amigas. Mas enquanto isso não chega, meu amigo, seja você a pessoa que vai atrás, a pessoa que socializa. Ju, eu não tenho nenhum amigo. Aí você tá falando igual o Théo. Seja você a pessoa que vai atrás do amigo. Você frequenta a igreja? Olha uma pessoa e fala assim, eu vou tentar ser amiga daquela menina ali. Aí tu chega, começa a conversar, puxa um assunto e tal. Vou ensinar pra vocês até isso aqui, você vai conseguir isso aqui. Você vai chegar ali, vai falar com a pessoa. Aí você viu que a pessoa, ah, né, não é o tipo de pessoa. Os pensamentos, sabe, aquela conexão, não bateu. Então você deixa ela ali no stand-by como colega e parte pra outra. Vai encontrar uma amiga, vai você caçar uma amiga. Não espera a amiga caçar você, não. Se relaciona com a sua família, se relaciona com seus irmãos, se relaciona com as suas tias, com seus sobrinhos. Seja social, porque, gente, isso muda tanto a vida da gente. Isso faz tanta falta que a pessoa que tá antissocial, né, hoje em dia tá na moda você falar assim, não, porque eu sou antissocial. A pessoa que é antissocial, ela acaba ficando depressiva. Por quê? Porque a gente não nasceu pra ser antissocial. A gente nasceu pra ser sociável. Quando os criadores ali do Instagram e das outras redes sociais, eles abriram essa rede, foi pra quê? Pra gente socializar, não foi pra gente colocar o produto lá e sair. O nome disso é Mercado Livre. O nome disso é Shopping. O nome disso é Lucete. Instagram é pra gente se relacionar.